Salve família! Pai tá aqui de novo, naquele pique sarradeira gostosão bonitinho na azeite, tá ligado? Não, pega a visão rapaziada aí, são o som em Qualoc, MC Ariel, MC Davi, Rayan, Sipia, Salvador da Rene e DJ W. Caralho! Gente pra caralho, mano, dá um filme essa porra! O nome do som é Ilusão Cracolândia. Vamos ver qual foi? Vem com nós! Praqueles que querem fugir da realidade, cuidando com aquilo que te faz voar, mas depois tira o seu selo, e o que sobra é só o inferno. Esse é o Alocalândia, né? É o Alocalândia mesmo. Enquanto a lata chacoalhar, e a ilusão com a sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a cracolândia tá lotada de curioso. Já que é pra fazer uns conscientes, então fique bem ciente, os moleque que é viciado em canetar, vários viciou e ficou demente, só prejou pros seus parentes, e a dona Maria é crente e foi orar. Era o mais bravo, chapa quente, viciou o da tenente, agora é dependente de drogada. Mudecaro da prensa lá na frente, antes de ser consequente, tinha a ideia dos outros pra usar. E eu vou passar visão pros meus, não precisa morrer pra falar com Deus. E eu vou passar visão pros meus, não precisa morrer pra falar com Deus. Música Eu gosto de bateria Eu gosto de bateria Eu gosto de bateria Nós lo menos Nós gostamos Muito bom Muito bom Caramba Raridade Como eu fiz isso? E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Enquanto a lata já falha da ilusão de ser mais poderoso Vários lá em mergulhos de arrasar Que a cacolândia tá lotada de curiosos Eu fiz de perto toda adrenalina Eu vi os corre, eu vi os mano, eu vi as minhas em cima As festas, as drogas, as festas, os bairros O desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com crise começou a usar, com crise a vender Não tem nada a perder, não vai parar pra tudo Dezoito anos, vinte e sete, preso sem viver Amigo de copo que eu morro, te paco Vários amigão pra chamar barra e rapa Poucos tempos são os que vão te ajudar Amigo mesmo é sua mãe que vai te visitar Imagina o mundo ao meu carro e fosse aí privado Falando com seus parentes através de caipa Cê ia ver se é fechamento quem tá do seu lado Ia aprender que a liberdade se troca por nada É isso que a mulher é cada quem tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime Cadeia não é mamão, um crime não é bombom Então usando a 11% pra vida não é fio É isso que a mulher é cada quem tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime Cadeia não é mamão e o crime não é bombom Então usando aめて por cento, que a vida não é fio Chega! Porque não espera mais nada dela Talvez Seja ela Que espera algo de você Caralho! Somzinho bravo! Demais! Mas o Ariel olhou pro som E falou assim ó Vou botar no bolso Não tá não! Ele é bom soltando e engoliu todo mundo O cara é bravo demais Mas papo reto Produção foda Passa emoção muito brava Dá pra tu sentir minha irmã da equipe Marquei o RP que rapaz Já to me retirando que eu vou embora Acabei de descobrir que eu sou porra Foda! Nois!